Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Ice, e hoje vamos dar uma olhada em outro exploit do exploitdb.com. O código de hoje é um Remote Code Execution no Apache API 6, na versão 1.3 a 1.12. Partiu de dar uma olhada no exploit. Bem-vindos de volta, pessoal. Esse é o exploit que vamos ver hoje. Se você quiser saber mais detalhes sobre o código, lembrando que todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. O API 6 é um API Gateway do Apache, baseado no Nginx. Ele provê muitos recursos interessantes para gerenciamento de APIs, como load balancer, autenticação, monitoramento, enfim, é uma mão na roda para os desenvolvedores desses admins. O CVE é o 2022-2411. E o exploit é feito em Python. Como eu sempre indico, nunca saia rodando o exploit. Tente entender primeiro o que está acontecendo, como que ocorre a vulnerabilidade, tente encontrar onde está o payload, é muito importante. No meu ambiente aqui, eu tenho o API 6 em um docker, que no caso vai fazer o papel do meu server remoto. Vou mostrar para vocês aqui. Então, é tranquilo. Você pode ver aqui que está rodando um docker. Eu baixei exatamente a versão 2.12, que é a versão vulnerável. E vamos dar uma olhadinha aqui no exploit. Claro, leia ele inteiro. Mas no fim aqui, o payload, ele abre aqui uma conexão reversa do localhost, localport. Então, se ele está abrindo essa conexão reversa, sempre você vai precisar aqui usar o netcat para abrir aqui e esperar a conexão remota acontecer. Vou abrir aqui na porta 9999, você pode escolher a porta que você quiser. Está escutando, quietinho. E eu vou aqui só dar uma olhada como é que está o status do serviço aqui. Como é que está o status do API 6. Você dá uma olhada, eu vou dar um crew. Ok. Está funcionando. No caso aqui, ele está esperando um token que eu não passei. Normal, sem problema. O exploit está aqui nesse arquivo 50.829. É o mesmo arquivo. Eu só fiz download, já deixei preparado aqui para a gente dar uma olhada. E o que ele espera? Bom, ele espera que... Target, quem que é o alvo. Um localhost e um localport, que é utilizado aqui um pouco mais embaixo, para fazer a conexão reversa quando ocorre o Remote Code Execution. Então, eu vou soltar aqui. Vou soltar aqui. Só vou preparar um pouquinho melhor aqui a minha tela. Beleza. Python 3. Python 3. O exploit. No meu caso, o API 6 está rodando na porta 9080. E qual que é aqui o meu post local e a porta que eu estou escutando aqui desse lado pelo Netcat. Então, enter. Ok. O exploit está rodando. Se der certo, então eu venho aqui, ID. Vamos lá. Eu estou dentro do docker, no caso, dentro do servidor remoto. Certo, pessoal? Então, funcionou. Mais um exploit validado. Esse exploit aqui não precisou fazer nenhuma modificação. Ele está legal. Está pronto para o uso. Se você gostou do vídeo, fortalece aí no like. Se inscreve no canal do BiHack. E até a próxima, pessoal. Até mais.